Muito obrigada, muito boa noite, senhora Presidente desta Comissão, esse é o Presidente da Primeira Comissão. Muito boa tarde, muito boa noite, senhoras e senhores deputados. Estamos aqui hoje, eu própria, a senhora Secretária de Estado, junto da Organização Administrativa e a senhora Secretária de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, para esclarecer as senhoras e os senhores deputados acerca da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2016 e da proposta de lei das grandes opções do plano, no que a presidência e modernização administrativa diz respeito. Cabe-nos, enquanto tal, a direcção, tutela ou superintendência da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, um serviço partilhado que apoia ainda os senhores ministros adjunto, ministro do Planeamento das Infraestruturas e ministro da Cultura, o Centro Jurídico, conhecido por SESUR, o Centro Informático de Governo, o Instituto Nacional de Estatística, a Agência para a Modernização Administrativa, a Estrutura de Missão para a Inovação Social, para além da coordenação de algumas ações transversais, como é próprio da Presidência. Aproveito esta curta intervenção inicial para apresentar os três principais objetivos políticos que o Governo se propõe cumprir nas áreas por nós dirigidas ou tuteladas. São eles os seguintes. Em primeiro lugar, retomar o Simplex, nas vertentes da simplificação legislativa e administrativa, como grande programa transversal. Para esse efeito, mas com um impacto mais alargado, estimularemos ainda uma cultura de inovação no setor público e também no setor social. Em segundo lugar, continuar a política de modernização da rede de atendimento dos serviços públicos, nomeadamente através da abertura de lojas e espaços do cidadão, do desenvolvimento do portal do cidadão e de outros canais que possam ser ainda mais amigáveis para o cidadão. Em terceiro lugar, usar as tecnologias de informação e comunicação para melhorar a eficácia e eficiência das políticas públicas, definindo uma visão para os próximos quatro anos. Retomar o programa Simplex, envolvendo toda a administração pública central, e ainda medidas de colaboração com a administração local e regional, é o nosso primeiro objetivo para a ação governativa no ano de 2016, que gostaria aqui de destacar. Como temos vindo a referir, ele constitui um instrumento importante da reforma do Estado, entendida como um conjunto de ações que modernizem o modo como os serviços são prestados, suprimindo tarefas desnecessárias, agilizando as respostas da administração através da fixação de níveis de serviço, tornando a comunicação mais clara com o cidadão, eliminando entradas injustificáveis e reduzindo custos de contexto. Pretendemos, desse modo, aumentar a confiança dos cidadãos nas instituições públicas, facilitar o investimento e a competitividade e melhorar os resultados do esforço desenvolvido pelos nossos funcionários. Para que o programa cumpra estes objetivos, o Simplex deve ser, desde o início, uma parceria participada por governos, central, local e regional, cidadãos e dirigentes e funcionários públicos, que vá desde a definição das prioridades, o desenho das medidas, a sua implementação e, finalmente, a sua avaliação. Pretendemos ser ousados na forma como pensamos as medidas, por exemplo, não nos bastando com simplificar uma licença aqui, mantendo o incólume ou trácula necessária para a mesma atividade. Devemos apostar em serviços mais integrados por eventos de vida, como iniciar uma atividade económica ou encontrar emprego, em estreita colaboração entre todos os serviços públicos e até privados e sociais que concorrem para o mesmo efeito. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governo começou já a volta Simplex, que desde janeiro está a percorrer todas as capitais de distrito e irá também às regiões autónomas. O programa Simplex 2016 refletirá os mais de 407 contributos recebidos até este momento, incluindo as sugestões recebidas por e-mail, bem como propostas dos nossos dirigentes e funcionários, que será apresentado publicamente no mês de maio. Podemos desde já antecipar situações frequentemente referidas a que é preciso dar resposta. Por exemplo, no que se refere à integração entre regimes de licenciamento, à multiplicidade de portais da administração pública e as respectivas senhas, às diferentes plataformas de contratação pública, à duplicação de entrega de documentos ou ao prazo de validade de certas certidões. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Simplex não pode também deixar de preocupar-se com a lei. Sob pena de um esforço que se faz em matéria de simplificação de procedimentos vir a eternizar-se. Por isso, a simplificação legislativa merece, desde o início deste governo, uma atenção especial. O governo está apostado em desenvolver um planeamento adequado da sua produção legislativa, limitando a sua atividade ao necessário e evitando alterar diplomas, sem avaliar os resultados dos regimes que se modificam, e incorporando os princípios de simplificação na nova legislação que vier a aprovar. Para tanto, foram estabelecidas algumas regras no Regimento do Conselho de Ministros que temos vindo a respeitar, nomeadamente as seguintes. O Conselho de Ministros tem natureza deliberativa em princípio apenas uma vez por mês. Os decretos-lei deste governo são aprovados quando devidamente acompanhados da regulamentação por eles requerida. é exigido parecer da Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, aqui presente, sempre que do impulso legislativo resulta em cargos administrativos ou custos adicionais. E são fixadas duas datas por ano para a entrada em vigor dos diplomas que alterem o quadro jurídico das empresas, 1 de janeiro e 1 de julho. Constitui ainda uma preocupação do governo acompanhar o ciclo de vida de alguns diplomas mais exigentes ou inovadores, nomeadamente quando a sua aplicação depende do desenvolvimento de plataformas informáticas, da formação a ser dada aos funcionários e, naturalmente, da clareza da informação a disponibilizar aos seus destinatários. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estimular uma cultura de inovação no setor público em sentido amplo é fundamental para podermos desenvolver alguns dos projetos mais disruptivos, aqueles cujos resultados não dependem nem apenas de fazer melhor o que já se fazia antes, mas que exigem prestar o serviço de modo diferente, por exemplo, através de um balcão único em colaboração com outros serviços públicos, sociais ou privados. Para diminuir o risco destes projetos, é importante experimentar primeiro, corrigir se necessário e só depois alargar. Na sequência de outras boas iniciativas europeias com géneros vamos montar um laboratório para a inovação no setor público, promovendo a colaboração entre inovadores de diferentes setores, mobilizando conhecimento e criatividade dos nossos centros de investigação, incubadoras, startups, entidades privadas e serviços públicos. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o nosso segundo compromisso político é o de continuar as lojas e os espaços de cidadão. As lojas de cidadão foram e são um projeto exemplar de serviço público. Começou em 1999. A segunda geração de lojas, iniciada em 2007, representou o início de uma forte colaboração com a administração local, sem a qual este serviço nunca poderia ter-se multiplicado da forma como aconteceu. O projeto foi praticamente interrompido em 2011, mas foi felizmente retomado em 2014 com o programa Aproximar. Em 2016, será dada continuidade à estratégia de expansão da rede de lojas e espaços do cidadão, alargando a rede de serviços de proximidade e racionalizando os custos com instalações. No decurso do presente ano, foram já inauguradas duas lojas de cidadão, em Mafra e Sardual, estando atualmente outras quatro em obras em fase de acabamento. Santarém, Sim, Trabel Monte e Valongo, que contamos abrir nos segundos e terceiros trimestres de 2016. Em fase de projeto ou de concurso desempreitado encontram-se 12 futuras lojas do cidadão e teremos ainda de analisar pretensões antigas e esquecidas de outros municípios. Relativamente aos espaços do cidadão, serão definidas prioridades para a abertura destes balcões de atendimento, sendo a Agência para a Modernização Administrativa a estudar os mecanismos de financiamento que o permitam, através do Sama e dos programas regionais, sendo também nossa intenção acrescentar novos serviços considerados relevantes pelos utentes dos espaços, tal como as marcações de consultas médicas. Acresce ainda a referir um outro instrumento de promoção de serviços públicos de proximidade que será dinamizado, a unidade móvel. Trata-se de um conceito que pretende fazer evoluir a atual loja móvel de Pabela, aberta ainda em 2011, introduzindo condições de acessibilidade para cidadãos com mobilidade condicionada. Estão protocoladas já, já estavam, aliás, no anterior governo, em regime piloto, quatro unidades móveis destinadas aos 14 municípios da Comunidade Interna Municipal Viseu-Dão-Lafões. Melhorar o atendimento passa também por disponibilizar serviços eletrónicos simples e fáceis de encontrar. É essencial evitar a multiplicidade de portais e de senhas para o acesso à informação de serviços públicos e conseguir que o acesso seja possível através de um único portal, no caso, o portal do cidadão. É ainda indispensável continuar a explorar outros canais, como o telefone móvel, para disponibilizar serviços e notificações de forma simples e com grande proximidade. Finalmente, daremos toda a atenção à avaliação da satisfação dos nossos utentes. É muito importante para a administração pública e para os cidadãos que estes tenham ferramentas amigáveis e facilmente disponíveis para poderem avaliar a qualidade dos serviços públicos que utilizam para criticar, sugerir e também elogiar, se for o caso. Neste sentido, já em fevereiro, alargaremos a todas as lojas e espaços do cidadão o sistema de avaliação automática de atendimento presencial, baseado na simplicidade de primir botões de semávio. Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, defini o nosso terceiro objetivo principal como sendo o de implementar a visão Tecnologias de Informação e Comunicação 2020. Tendo por base o trabalho realizado por anteriores executivos e as recomendações da Comissão Europeia nesta área, o Governo encontra-se a trabalhar sobre uma estratégia comum e integradora. Os dois pilares desta visão são a maior eficácia e a maior eficiência da administração pública. eficácia porque queremos simplificar a vida dos cidadãos e das empresas, já referida a propósito do Simplex, usando a capacidade transformadora das tecnologias. Eficiência, na medida em que detectaremos oportunidades que nos permitam racionalizar os recursos existentes. Destes dois pilares derivam três eixos fundamentais para a ação do Governo. O primeiro eixo, denominado Integração e Interoperabilidade, agrega as medidas ligadas à interoperabilidade dos sistemas de informação da Administração Pública, bem como à governação das Tecnologias de Informação e Comunicação. O segundo eixo da ação, denominado Partilha de Recursos, reúne as medidas relativas à racionalização de recursos, adoramenta a utilização de serviços partilhados, redução dos cursos associados à função informática e permitirá continuar a desenvolver, entre outras, iniciativas já em curso que pretendem obter vantagens da utilização de serviços na nuvem da rentabilização da capacidade instalada nos Centros de Dados da Administração Pública ou da constituição de uma rede de comunicações multisserviços comum à Administração Pública. Numa lógica de partilha, precisamos também de reforçar as nossas competências em Tecnologias de Informação e Comunicação dentro da Administração Pública. Ela perdeu, entre 2012 e 2014, 8,4% dos seus quadros em Tecnologias de Informação e Comunicação e apenas 5,2% dos seus colaboradores têm menos de 34 anos. Vamos lançar um projeto piloto, integrado na iniciativa Centros de Competência, que permite experimentar e testar modelos de contratação e a ação de novos talentos. Por fim, o terceiro eixo da ação, denominado Inovação e Competitividade, visa a promoção de soluções inovadoras e em código aberto, por exemplo, a consolidação do posto de trabalho digital, assenta na desmaterialização dos processos, permitindo incrementar o trabalho em mobilidade. Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como acho que terá ficado claro, qualquer destes três eixos que aqui salientei, assenta numa forte cultura de colaboração intersetorial, a chave para toda a modernização administrativa neste século XXI, entre todos os serviços da Administração Central, em primeiro lugar, e várias medidas, no próximo simplex, serão exemplo disso, vencendo os tradicionais silos que tanto têm prejudicado essa modernização. Assenta também numa colaboração com outros níveis de administração, local e regional, mas também com a União Europeia, para evitar a importação de encargos administrativos exagerados através da respectiva legislação. e assenta, por fim, numa cultura de inovação, para podermos melhorar a qualidade dos serviços, no quadro das dificuldades e constrangimentos que enfrentamos, e responder às expectativas dos cidadãos que nos confiam os seus impostos. Estamos agora à disposição das Sras. e Srs. Deputados para responder a qualquer questão que entendam dever colocar-nos, ou qualquer observação ou surgestão que achem por bem fazermos. pela nossa parte, muito obrigada pela vossa atenção.